Filho, fala aí para os amigos! Oi, amigos! Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Filho, fala para os amigos o que aconteceu ontem. É... caiu meu dente. Caiu seu dente, mostra para os amigos aqui. Olha lá, ó. Começou a ficar a banguela, o pequeno Homem-Aranha. Caiu o dentinho dele lá, ó. Caiu o primeiro dente do Benício. Que legal, né, filho? E a gente foi tentar... Tem que dar um sorrisão. Vou dar um sorrisão. Isso, olha lá, ó. E a gente foi tentar, amigos, fazer... Estava quase saindo o dente dele. Daí a gente foi tentar tirar de uma maneira bem legal. Acompanha aí para vocês verem como que a gente fez. E se vocês gostarem, deixa um like para a gente, tá legal? Deixa um like aqui embaixo, não esquece, hein, amigos. Então vejam aí como é que foi. Está aqui o Benício vai tirar o primeiro dente dele com a Nerf, ó. Deixa eu mostrar aqui. O fio está amarrado no dente e está amarrado aqui no dardo, na Nerf. Ele vai atirar. Quando você estiver pronto. Quer que o papai conte? Levanta mais assim a Nerf para cima. O que aconteceu? Saiu, filho. Nem deu tempo de atirar, meu amor. Olha lá, ó. Cadê? Está aqui. Viu como eu estava tão frouxo, meu princípio? Olha ali, vou mostrar. Abra a baguninha. Pera aí, não, fica paradinho, fica paradinho. Aqui, ó. Olha lá, ó. Pera um copinho d'água. Pera aí, fica a boquinha fechada. Mamãe vai te dar água porque sai um pouquinho de sangue, tá? Mas e você? Olha lá. E aí, amigos, o que vocês acharam? Foi legal, né? Pena que não deu tempo de disparar, né, filho? A Nerf, ele caiu antes. Foi muito rápido, estava quase caindo. Por isso que a gente tenta fazer daquele jeito. E também eu coloquei atrás do meu travesseiro. Como é que é? O que aconteceu? Eu coloquei atrás do meu travesseiro. E ganhou dinheiro. Mas colocou atrás do travesseiro pra quê? Pra a fada do dente, né? E o dinheiro vem aqui, ó. Olha, ela deixou um dinheirinho pra você. E diz uma coisa pro pai. O que aconteceu com o dente? Hã? Não, e o dente que você colocou embaixo do travesseiro? Sumiu. Sumiu? Ó. Ele estava aqui, né, embaixo do seu travesseiro. Ele levantou a fadinha dele. Tô aqui. Eu nem senti nada embaixo da... Aqui. Nem sentiu nada, né? Viu só que legal, amigos? É assim que a fada do dente vem pegar o dente, né, filho? Aham. Olha só. Ela vem bem sorrateira, bem quietinha, pra não acordar as crianças. Quando cair o dentinho é só deixar embaixo do travesseiro ali que ela vai vir. E também, sabe que isso vai acontecer depois? O quê? Vai crescer o dente. Isso, vai crescer outro dente no lugar. E a fada do dia. É, os outros de leite, eles caem todos, né? E olha só, esses dentes que estão nascendo agora, tem que cuidar muito bem. Tem que escovar muito bem os dentes, depois de todas as refeições, não é mesmo? Sim. Então tá bom, amigos. Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like pra gente aqui embaixo. Se você é novo no canal, aproveita e já se inscreve também e ativa o sininho. Então, até a próxima, amigos. Manda um beijo pros amigos, filho. Um beijo, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.